Música Olá amigos da Rede Amigos da Cultura, obrigado pela sua atenção. Estamos aqui com mais um programa BNI Connection. Estamos hoje com mais um empresário, esse na área de consórcios. E vamos falar um pouco hoje sobre negócios na área de consórcio. O Felipe que é consultor na área de consórcios, atua com produtos da Caixa. Tem oferecido para empresários, para empresas, para pessoas físicas, recursos de maneira a taxas muito atraentes. E eu quero falar um pouco sobre negócios hoje, Felipe. Obrigado pela sua presença. É um prazer te receber aqui para a gente poder falar um pouco sobre o seu negócio. E queria já começar te perguntando, Felipe. Dentro do BNI, dentro do BNI Ipanema, a equipe da qual você hoje é membro, de que maneira que você enxergou, quando você conheceu o BNI, o que você enxergou como oportunidade para o seu negócio? Primeiramente, eu que agradeço de estar aqui fazendo parte dessa nova empreitada aí junto com a rede Amigos da Cultura. E quando surgiu a oportunidade de eu conhecer o BNI, eu estava começando nesse negócio e precisava aumentar a minha rede de contatos. E foi exatamente isso que eu encontrei dentro do BNI, que era um produto novo para mim. Hoje, a gente se tornou um especialista no produto, mas eu aumentei a minha rede de contatos significativamente, expandindo tanto para outros grupos que eu fiz contatos em Jundiaí, em Campinas, em São Paulo, eu já estive em outros grupos também fazendo contatos. E isso me ajudou muito a expandir e divulgar o meu negócio, mas de uma forma qualificada, que essa é realmente a intenção dentro do grupo do BNI, que é na confiança e uma indicação qualificada de cada produto, tanto o meu quanto eu poder indicar dos nossos amigos que estão dentro do grupo. Legal. E você, Felipe, como você atua com um produto que é bastante interessante, a gente brinca e faz comparativos com financiamentos, versos consórcios, você deve ser, com certeza, um especialista nisso. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de consultar o Felipe a respeito de investimento imobiliário, enfim. Fala um pouco do que você já tem obtido de resultados dentro do BNI, de que maneira você tem obtido resultados, tanto financeiros como outros resultados que você tem. Pode contar, compartilhar aí com a gente. Sim. O maior resultado, a princípio, é aumentar a nossa amizade, né? Que, através do grupo, a gente... Hoje eu estou aqui, conheço você, fiz tantas novas amizades, que isso a gente vai levar para sempre. Mas, por se tratar, eu estava iniciando nesse projeto do consórcio. Hoje, dentro do BNI Panema, né? Que é o grupo que eu faço, o da equipe que eu faço parte. Com apenas um, esse primeiro ano aí, eu já tenho só de indicações, negócio fechado, de apenas uma referência, de um amigo de dentro do grupo, eu já fechei mais de 150 mil reais em negócio. Puxa, que bom. E, além disso, por se tratar de consórcio, inclusive, a gente estava falando que todas as indicações que foram geradas para mim e finalizar em negócio, nenhum cliente chegou a pagar mais que uma... pagou apenas uma parcela e já foi contemplado. Legal. Então, isso acontece através da consultoria, que realmente eu faço, que é para a gente poder realizar sonhos. Fazer um projeto, analisar caso a caso, realmente com carinho, para poder fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. É, e de fato, nesse mercado, Felipe, a gente sabe que precisa de um especialista, de um consultor mesmo, porque o brasileiro não tem a cultura da poupança. O consórcio, de certa forma, pode ser usado como poupança, como planejamento de investimento futuro. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa cultura, poucas pessoas ainda têm. Eu já tive, experimentei, uma pesquisa que eu fiz com o Felipe com relação ao investimento imobiliário, como eu comentei aqui. E, de fato, o Felipe traz alternativas, ele mostra que, de fato, existem várias oportunidades de pagar infinitamente juros muito menores do que se paga no financiamento, seja do imóvel, de um veículo, seja até para capital de giro de empresas, né, Felipe? Exatamente. Hoje a gente faz esse trabalho tanto para quem é pessoa física para fazer a aquisição do imóvel, de um veículo, e, realmente, essa parte das empresas, né? E hoje as empresas, a gente tem um... Hoje o capital, hoje, é muito difícil, né? Você tem o cheque especial, o cartão de crédito, às vezes você... E o consórcio, por se tratar de uma situação onde a gente consegue fazer uma análise dos grupos e fazer a contemplação de uma forma mais rápida, a gente consegue viabilizar isso, esse crédito, de uma forma mais rápida, se tornando um capital de giro. É um processo que a gente consegue fazer rendendo nas empresas. E, além desses, Felipe, me fala um pouco mais sobre quais são os diferenciais do seu trabalho como consultor nessa área. A gente sabe que você é especialista nos produtos da Caixa, né? Que é uma empresa, aliás, por falar em consórcio, né? Precisa ter por trás uma empresa sólida, é importante falar isso, né? Porque você não vai ficar fazendo uma poupança numa empresa que você não conhece, que não tem um respaldo financeiro, né? Então, conta um pouco mais sobre os diferenciais do seu trabalho. Certo. Hoje, dentro do produto da Caixa, hoje, da Caixa Consórcios, que é o produto com que eu trabalho forte realmente, a Caixa tem uma linha para crédito imobiliário, vamos dizer, hoje, muito extensa. Eu tenho créditos, hoje, que partem desde R$ 30 mil até R$ 700 mil para uma única carta de crédito, tendo os prazos de R$ 120 mil, R$ 150 mil, R$ 200 mil. e você vai pagar uma taxa de administração que é R$ 1,8 mil ao ano. Isso é um diferencial que é muito grande, hoje, a melhor taxa que tem no mercado para um crédito nesse valor. E, além de tantas outras situações e oportunidades que a gente pode estar identificando e estar gerando para os nossos clientes, parceiros e anônimos que estão junto nesse trabalho. Legal. E muitos empresários não sabem que dá para investir, que dá para usar como capital de giro, então é importante focar nesses empresários e eles saberem ter essa informação. Felipe, Só mais uma coisa que é muito interessante por se tratar de capital de giro, hoje, para as empresas, a gente consegue viabilizar qualquer valor que ele necessite, R$ 200 mil, R$ 500 mil, sem precisar fazer um aporte de lance. Eu sempre utilizo ou posso utilizar o próprio crédito. Mas essa parte é o trabalho realmente que a gente faz para poder viabilizar o crédito e ajudar as empresas. Que aí é o diferencial do consultor, né? Você não é um mero vendedor de consórcio, é um consultor que vai levar uma solução dentro daquilo que o empresário precisa ou daquela pessoa que quer investir em algum bem. Legal, Felipe. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite e participar do BNI Connection. É sempre importante compartilhar as informações. Eu gosto muito de entender sobre negócios, de entender os detalhes de cada negócio. Eu sou um curioso nato. Gosto muito de entender facilidades e até para promover isso dentro do meu networking que é importante, né? É importante levar boas opções para as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem, né? Então, eu quero te agradecer e te parabenizar pelo trabalho, sei do sucesso da sua empresa dentro do BNI Ipanema e te agradeço a participação. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a oportunidade que me deram de participar hoje do BNI e pode ter certeza. Hoje é a minha equipe de vendas. Legal. Ok. Tá bom, Felipe. Eu quero agradecer você, telespectador, que dispôs do seu tempo para ouvir um pouco mais sobre negócios, ouvir um pouco sobre consórcios, sobre negócio de consórcio. Se você busca uma alternativa para consórcios, enfim, para investimento, procura pelo Felipe. vai ter aí os dados de contato dele para que você possa entrar em contato. O BNI Connection está disponível na internet, no site da rede Amigos da Cultura e também vai ao ar na TV Votorantim, na cidade de Votorantim, na região de Sorocaba. Então, eu quero agradecer a sua atenção e até a próxima. Obrigado. Para falar sobre a dica de hoje, em todos os programas eu deixo uma mensagem para o telespectador, principalmente para os empresários que querem usar o networking como plataforma para o seu negócio. E a dica de hoje é sobre o e-mail. O e-mail tem se tornado uma ferramenta, um recurso quase que 100% do nosso tempo. Hoje a gente está de olho nas mensagens eletrônicas, no e-mail, no Facebook, enfim, mas especialmente no e-mail. É comum eu receber e-mails de muitos empresários e alguns não tomam o cuidado de ter uma assinatura padronizada com o nome da sua empresa ou com a marca da sua empresa, com o seu telefone de contato, com o site da sua empresa. Eu muitas vezes estou à frente de empresários ou de outras pessoas onde eu visualizo uma oportunidade de negócio e às vezes não tenho contato daquela pessoa, pego o meu celular e vou buscar lá nos e-mails que eu recebi, enfim, ver se na assinatura de e-mail daquela pessoa que eu quero recomendar tem um telefone dela. Muitas vezes eu quero ligar imediatamente já para passar a referência de negócio, a indicação ou perguntar sobre a possibilidade de negócio e muitas vezes é comum acontecer de não encontrar o dado. então tenha mais esse cuidado com a sua informação, com a informação da sua empresa, utilize o e-mail como mensagem institucional para fixar a imagem da sua empresa, a marca da sua empresa, manter ali seus dados de contato, se você tem uma conta no Twitter, as suas redes sociais e quiser também disponibilizar na assinatura do seu e-mail é importante. Hoje existem multi-meios de contatos, redes sociais, WhatsApp, celular, enfim, então mantenha as pessoas próximas a você deixando seus dados de contato à disposição em todos os canais que você usa de comunicação. Então essa é a dica de hoje, eu quero agradecer e até a próxima. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.